Por que você tinha essa pintura? O que? Que pintura? Essa pintura com tio Filza e Cheyenne parecendo meio esquisitos. Você pode me entregar? Acabei de ver a pintura na parede. Não, Talula. Não, não, não. Richardson, você tá na casa da sua irmã, tá tratando ela desse jeito aí, pedindo pra ela te entregar as coisas. Você é o maior educado, Richardson. Você é muito maior educado, Richardson. Nada disso, hein? Nada disso de ficar perturbando a tua irmã. Desculpa, Talula. Desculpa, Talula. Richardson não está sendo... ...polito. Desculpa se ele derrubou alguma coisa. Olha, Richardson. Espera, eita. A Talula falou assim, se você quiser o Canva, você vai ter que me matar. Caramba. Mano, eu tô desacreditando o que tá acontecendo aqui, Richardson. O que tá acontecendo? Por que que você iria querer tanto assim... Eu não vi a foto. Eu não vi o Canva. Essa pintura... Eu só quero ver ela. Ah, porque você é um artista incrível e você é meu irmão. Por que que... Por que você... Por que a arte que eu desenhei e você não me deixa ver? Ah, ué? Moço, os ovos estão... Estão se pegando a porrada aqui, moço. Ajuda. Briga de irmão? Eu amo tudo que você faz, mesmo que você ache que seja estranho. Viu, Riches? Tá tudo bem, Riches. Tá tudo ótimo. Yeah! Vamos dançar, vamos curtir. Vamos de volta pro Caralho aqui. Uh, uh, uh. Para de brigar com vocês dois. Você é um artista incrível e meu irmão. Não, ô Riches, ô Riches. A Talula já disse que não. Não é não. Parou aí. Já disse que não, não é não, mano. Tem que aprender a respeitar. Ela falou que não, então não, pô. Ela disse que não, não é não. Respeita, Riches. Por quê? Minha arte. Mas a arte estava na casa dela, então você tem que respeitar. Eu que desenhei aquilo. Não, não, Riches. Tem que respeitar. A arte estava na casa dela. Tem que respeitar, Riches. Tem que respeitar. Eu realmente só quero ver. Eu vou te entregar apenas com uma condição. Eita. Mano, mas isso aqui tá ficando meio caótico. É muita placa. Eu acho que é uma boa ideia para você dar Riches a arte. Tá vendo, Riches? Se ela te entregar, vocês nunca mais não vão ser mais nem irmãos nem amigos e nunca mais vão poder se falar. Você quer isso, gente? Caramba, não. Não, então deixa aqui. Aí, ó. Botou pesado. Quanto que essa arte vale a pena para você, Riches? Perder? Quer perder a sua amizade com sua irmã? A arte no mundo não tem esse preço. Você ganha pintura, mas perde a irmã. E aí, Riches? É isso que você quer? Ai, botou para amar. Lapada seca. Mamou, Riches. Perdeu no argumento. Olha ele pensando. Olha ele pensando. Perdeu, perdeu, perdeu no argumento, Riches. Só aceita, mano. Que realmente essa briga não tem sentido nenhum. Talula é certo. Nós não devemos ter esses argumentos, sabe? Vamos só voltar e ter mais divertido, pessoal. Por favor. Sim. Sim. Me desculpa, Talula. Por favor. Apenas me deixe ver a arte. Não, não, não. Talula. Não, não. Isso aí não vai acontecer aqui, não. Vocês dois não vão brigar. Nunca mais ser amigos, não. Talula. Você não vai dar essa arte ao Richeson. Eu estaria muito triste se vocês lutarem. Eu não quero que vocês lutarem. Richeson. Você vai querer perder, irmão? Você tá maluco? Você acabou de fazer merda. Você fez merda ontem, mano. Você tá no seu arco de culpa, pô. Dá uma segurada aí, ô Riches. Aquele merda só chegou aqui porque alguém deu aquilo pra eles. Sem a minha permissão. Eu não quero aquilo aqui. Eu não quero mais saber de nenhum de vocês dois aí, não. Tá bom. Ó. Todo mundo de castigo. Todo mundo pro Ninho. Ihhh. Até eu? Peraí que... Não, não. Quer dizer, é verdade. Vocês estão de castigo. Vocês estão de castigo, os dois. Eu vou junto? Vamo, 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 vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, ô. Vai no quarto do Riches. Segura ele lá. Eu vou no quarto da Talula. Tá bom. Talula? Tá bem? Ê, ehi Talula. Olá, pequeno homem! Você está bem? Oi, Pong! Tudo bem? Sim, Pong! Hisches e Tallulah estavam tendo um pouco argumento, então eu coloquei ambos para relaxar um pouco, sabe? Ei, o que aconteceu? Não, não, Tallulah, não, ele não queria dizer isso. Você sabe, Hischeson... Olá, tudo bem? Tudo bem? Só que Hischeson e Tallulah estavam tendo um pouco argumento. Então, Tallulah, você sabe, essa arte que realmente triga Hischeson, então é muito ruim para suas emoções. Quando ele está perto dessas artes, ele não é Hischeson, sabe? Ele é muito ruim para ele, mesmo que seja bonito. Mas eu acho que não é nada que ele quer dizer, sabe? Ele não quer dizer nada assim. Nós não devemos deixar ele ver essas pinturas, na verdade. Desculpe, Pong, eu vi a sua pintura. Então, há arte que Hischeson fez, como as pinturas. Ele realmente odeia essas pinturas. Então, quando ele... Oh, Tallulah, desculpe, você escreveu e... O que é isso? Então, quando Hischeson viu a pintura, ele queria pegar a pintura, e Tallulah não o deixou, porque ela sabia que ele iria destruir. Ei, Dapper! Meu Deus, meu Deus. Até na treta dos ovos. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Mas, Tallulah, não se desculpe. Oh, é lindo, Tallulah. É lindo. É lindo. E é Fusa e Cheyenne. Eu entendo que você está protegendo isso, porque você não quer que Fusa seja triste, porque ele perdeu a arte, ou algo assim. E é lindo. Eu estou feliz que você não deu isso para Hischeson. Então, vamos colocar o Ennepel. Pegá-lo se você realmente quiser, mas eu disse que se você pegá-lo, mas nós não somos irmãos mais. Desculpe, vocês dois! Desculpe, vocês dois! Desculpe! Oh, meu Deus! Onde está a minha pátria quando eu preciso? Oh, meu Deus! Desculpe, vocês dois! O que está acontecendo? Não, vamos lá, galera. Não, 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 não. Eu tenho que parar com essa palhaçada. Caraca, ela veio aqui. Ah, não, Richards! Ele queimou não, ele queimou não! Queimou, Peck? Ele queimou, ele queimou? Ele ligou e o Flux e o Richie e tacou. Ele tacou mesmo? Eu não vi tacar. Ah, não. Na verdade eu não vi tacar, mas eu vi o Flux e o Richie acendendo. Queimou nada, ô, Richards! Para de palhaçada, hein! Tu não queimou essa parada não, né, Richards? Tu não fez essa merda não, né, Richards? O pior que o ato em si eu não vi, mas eu não acredito, Richard. Cadê a Talula? Ela foi embora mesmo? Oh, Pudge, eu acho que eu deveria virar um magnete. Se eu tenho um magnete, pode, por favor, dar para mim? O que? Você quer um magnete? Mano, meu filho tá muito treteiro, velho. Agora ele tá tretando com a Talula, velho. Deixa eu ver, did I pick it up? Ela deve tá muito triste. Eu não sei o que o canvas. Não, eu não acho que eu não sei. Eu não sei o que eu tinha, velho. Eu acho que você se tornou, por favor, sim. Puxa. Você tem um magnete ou o OPEC? Uh, não, eu não tenho magnete. Eu não tinha, eu não tenho. Então, quem tá falando isso aqui? Não, 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 eu fiz um magnete ou eu tive um magnete, mas eu não peguei nada. Hum, hum. Vem cá, Riches. Agora faltou a única tese, que historinha. Vem aqui pra você dormir. Bem, sim. Bem, parece que, uh, Richard Leeson é um mais mais amigo. Não, não, não pode ser feito, eu acho. Sim, sim, não, relaxa, Riches. Eu vou fazer as coisas com ela. Vem cá, Riches. Sua historinha aqui, entra, deita aqui na cama. Vem aqui, Riches. Vem, Riches. Olá, Pom. O que é isso? Pom, eu acho Riches e Tallulah estão tendo a ver. Então, Dapper, aparentemente, e Pom, eu vou summarizar o problema para você. Aparentemente, Tallulah eu trouxe um muito caro muito caro e caro de arte de um artista feminista. E aí, Renovar o que é isso? Eu não gostei disso. Eu trouxe o Talulah e perdi-o. Você vai ficar de castigo pela primeira vez na sua vida, cara. Então, Talulah disse, Talulah disse, e eu vou dizer, você pode ter a foto era do pai dela, mano. Se você derrubar eu não vou ser sua irmã anymore. Então, agora nós temos ... Ela falou claramente, se você ficar com a foto a gente não vai ser mais irmão, você escolheu isso. Quadro que nisso eu fui eu. A partir do ponto estava com ela, significava coisa para ela, e ela é sua irmã, você deveria ter deixado ela. Eu não sei, mas é bom para o meu Talulah e não. Tá bom, tá bom, Riches. A questão é que você já deixou bem claro o que significa para você. Significa mais do que ter uma irmã. Errou, moleque. Deita ali, tá descachivo. Já era, já era, já era. Popcorn, exatamente, Deber. Hum. Que aquilo significa para o resto, não interessa, pai. Importante para mim. Ok, ok, Riches. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Fala com a tua irmã para ver se ela te perdoa, cara. Vou lá falar com a Talulah. Pé, não deixa ele sair não, ele está de castigo mesmo. É. Ah, maluco, mano. Pai, era para ser nosso dia, pai, mãe. Caraca, mano. Peraí, será que ela está aqui? Será que ela está no quarto dela? como você acha? eu não sei que ele está no quarto dela, eu acho que você está no quarto dela, eu não sei que ela está no quarto dela, mas vai. Você? Você está seguro de que você perdeu um irmão? Ou você está tendo um desagreamento com um irmão? Ele acreditou que não me amava como seu irmão se eu lhe dava seu irmão. Eu entendo, Talula. Talula, você sabe que às vezes seus irmãos vão fazer algo que está errado. Eu entendo, Talula. Talula, você sempre diz coisas que você não quer dizer? Você diz que isso às vezes acontece? Ou você diz algumas coisas que talvez seja sendo misunderstood por outros? Ou talvez você não entende completamente por que eles disseram o que eles disseram? A procura da Faculdade do Sam. Tadinho, Talula está maior triste. Talula tá maior triste, mano. Talvez, mas foi realmente muito triste para mim Eu amo muito ele Talula, eu tenho algo que eu quero te contar É uma história minha Não aconteceu para mim Mas eu estava com pessoas que estavam muito perto Então, há esses dois pais que estavam muito ansiosos Wait, só um minuto, é muito barato O que é o microfone? Eu posso virar um pouco mais... Ok Mas onde eu posso virar um pouco o volume? Ok, eu posso fazer isso aqui Então, Talula, aconteceu que eu tenho alguns pais que foram muito ansiosos sobre algo Que era muito importante na época E isso fez eles desagradores At a point em que eles pararam de falar com os outros They stopped talking to each other because they were really mad They were both really mad about the argument They were so into this argument that they spent more than three years without talking to each other Because they were really bad about that point And besides who was correct or wrong in that argument They lost three whole years that they could be spending and have fun together That they could be being happy together Because something that wasn't really worth it, you know? So, sometimes, Talula, even though I think that I totally understand what you did And I totally think that his song was wrong Sometimes, sometimes, it just don't... it's not worth it, you know? It's not worth it for you to, like, stop talking to your brother Because he's not being mature No, it will not happen, Talula I will take care of you, you will not die Not you, not Richardson If I can, not a single leg But that's the point Like, life passed so hard and it's so fast You shouldn't be losing moments with the people you care And you said that you love Richardson Because, because of something that is small Compared to the love that you both feel for each other This is a small thing, Talula Richardson did wrong I think that he needs to apologize to you But even that he didn't do it You are, like, the family comes first You will be together till the end of your days, you know? When you two are really old You shouldn't be lost in those moments together What do you think, Talula? What do you think? Would you be, would you, would you, like Be down to, like, maybe forgiving Hishalson? You are the older sister, Talula So, I think it's easier for you to be more mature Unfortunately, Hishalson, sometimes it's too emotional Okay, Talula I understand you Let's go, I will tell you a little story I will tell you a little story So that you You can rest, okay? At least we managed to do all your quests Let's go to Phil and Misa Forever Forever Did you turn me down? No, 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 I can't hear you I turned you down Only when I was telling the history I wasn't sure Can I have a bit of time Yeah, go ahead Talula, it's fine Eric, come on Can I, can I at least tell you the history So you will have your quest completed, Talula? Or, or maybe I think that history I told you It's, it's going to count Hmm, tadinha, ela tá muito triste Tadinha, ela tá lagando pra entrar na casa dela, triste See you tomorrow, Talula Okay Bye-bye Bye-bye, little one Tell the Cucurucho That I told you the history About the siblings Fighting, okay You're done your quest for today And everything passes, Talula Everything will be alright Caramba Caramba